Música Boa noite, estamos em volta com mais um Vale Conexão. Hoje, perfil, e hoje o perfil é duplo. Nós estamos com duas professoras que são referência na cidade de Aracatim, em todo o Vale do Zaguaribe. A professora Márcia Porto, da Escola Profissionalizante, e a professora Joseni de Souza, diretora do Colégio Beníde Carvalho. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre educação. E eu vou pedir para que elas peguem o microfone. Professora Joseni, inicialmente, e a pergunta que a gente sempre faz quando está com educadores na mesa, a mesa é, quem quer ser um professor? Boa noite, professora. Boa noite, professor Garcia, professora Márcia, colega de trabalho. Eu acho que nós temos ainda, sim, muitos jovens que sonham com a educação e que veem a educação como essa porta de transformação na vida das pessoas. Como nós estávamos conversando há pouco tempo, quer ser professor quem acredita na educação. Porque para ser professor, você tem que amar, você tem que valorizar, você tem que sonhar que nós conseguimos, sim, mudar uma nação. Sem dúvida. Professora Márcia, qual o grande desafio da educação no ensino médio? Boa noite, Garcia. Boa noite, Joseni. Um beijo no coração dos meus amados da IP, os meus alunos, os professores, a minha família também. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a educação, que é a minha vida. Então, assim, o grande desafio do ensino médio, que eu vejo, existem alguns desafios, eu não posso nomear um desafio. Existe o problema de lacunas de aprendizagem, onde o jovem vem trazendo uma dificuldade de aprendizagem desde o ensino fundamental, desde a educação infantil, e vai desembocar no ensino médio. E quando chega no ensino médio, a gente tem que resolver. Então, assim, é um grande gargalo, é uma grande dificuldade. Um outro ponto é que muitas vezes, quando chega no ensino médio, meio que os pais soltam a mão dos filhos, mas a escola também muitas vezes solta a mão dos pais. e eu acredito que a parceria família-escola é excelente, é importantíssima para fortalecer as ações dentro da escola. Então, não vejo que o estado de conservação de prédio seja problema, eu não vejo que investimento seja problema, eu vejo que o acompanhamento lado a lado, família-escola, principalmente, seja uma dificuldade, um grande desafio. Falando em família, eu queria ouvir a professora Joseny, tem uma curiosidade, professora. A escola onde a senhora hoje é diretora foi construída pelo seu pai. E nós estamos falando de família. Qual a importância da família na sua formação como professora? Olha, a importância da família na vida de um jovem faz toda a diferença. Meu pai, como eu estava falando, meu pai é pedreiro, foi um dos, não foi o único, um dos que ajudou a construir a escola que hoje eu sou diretora. Minha mãe, Francisca Medeiros, nunca teve o prazer de frequentar uma escola, nem o meu pai. Inclusive, ambos perderam as mães ainda bebês, e estes foram criados por parentes. E aí nunca tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Tiveram nove filhos, dos nove, dois faleceram, e criaram sete, dos sete, hoje, cinco são professores. É uma revolução, hein, cara? Uma revolução, é mesmo que ganhar na Mega Sena. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade que eles tiveram de nos criar, nunca permitiram faltar nada para que nós conseguíssemos concluir nosso ensino médio. E aí ela dizia, até o ensino médio é por nossa conta, mas aí depois cada um tinha que buscar seu rumo. E aí nós fizemos inscrição no vestibular, e aí tivemos que conciliar a faculdade com o trabalho para poder se manter na faculdade. Então, assim, a família Garcia, ela faz toda a diferença, para o bem ou para o mal também. Se a gente tiver pais que não apoiem, que não acolham, que não acompanhem, esse jovem também, ele terá grandes dificuldades na escola. E às vezes não se sentem amparados em casa, às vezes a escola também, naquele universo também, não tem como a gente compreender e entender a situação de cada um em particular, e às vezes esse jovem se sente meio perdido. Então, se ele tem em casa, uma família que apoia, que está acompanhando, ele tem grandes chances de ter sucesso na vida. E os meus pais são referências, são minha referência, meus pais. grandes educadores. Grandes educadores. Eu estava vendo aqui os livros, e uma das minhas paixões é pegar um livro novo e sentir o cheiro, porque nós nunca tivemos prazer de estudar com livros novos. A escola, naquela época, era a escola pública, que nós estudamos, não tinha livro. Isso é coisa nova, o livro didático na escola. Então, quem podia comprar livro, comprava, e nós não podíamos. Então, minha mãe criava galinha, meu pai era pedreiro, minha mãe vendia revistas da Avon, que ainda hoje trabalha com essa parte de vendas. Empreendedora. Empreendedora, né? E aí a gente comprava livros usados, e as minhas férias de janeiro, as minhas dos meus irmãos, era sentado numa esteirinha de palha, num chão batido, uma casa com quatro cômodos para nove pessoas, e as nossas férias eram apagando esses livrinhos. Usados para utilizar. A mãozinha, os dedinhos chegaram cheios de carro. Encapavam os livros depois. Tínhamos que encapar, viu? Tínhamos que encapar. Todo ritual. Todo ritual. E isso, assim, de uma mãe que não teve acesso à escola. Se ela tivesse tido, dizia assim, não, mas ela foi educada, sim, mas minha mãe teve nem o prazer de ser criada pela mãe. Pronto, faltou escola, mas teve educação. Teve educação. Certo. Não necessariamente é isso. E vem a questão da escolarização e da educação que eu queria passar para a professora Márcia. Você estava falando de família. O modelo familiar, o que o Rui Barbosa falava, a célula mater da sociedade, mudou muito nos últimos anos, né? As famílias uniparentais, uma série de outros modelos. Como é que a escola convive com esses novos modelos de família? Isso influencia em que ponto com a escola, professora? Eu vou fugir da sua pergunta, porque eu não posso deixar de falar sobre a importância da educação na minha família. Ah, pois não. Assim, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a entrevista, e quando você perguntava sobre a questão da importância, né? Quando que a gente descobriu que queria ser professora? Então, a minha mãe... Eu tive a sorte, né? A bênção de nascer em um ambiente letrado. Não éramos ricos, mas o meu pai, ele era um leitor assíduo. Meu pai lia muito. Então, o meu acesso à literatura foi ainda na infância, muito cedo, mesmo que a gente morasse no interior, porque eu nasci na cidade, eu nasci em Córrego de Baranas, me orgulho demais daquele espaço maravilhoso. O que fica? O Córrego de... Fica aqui perto de Aracatio, uns 10, 5 minutos, próximo às praias. E meu pai, ele lia muito, escrevia poemas. Nunca editou nenhum, mas ele escrevia, tinha essa facilidade. Minha mãe era professora, e foi a nossa alfabetizadora, alfabetizou todos nós irmãos. Mas somos 11 filhos. 11 filhos. Tinha uma escola em casa, então. Praticamente. Mas, assim, eu sou a mais nova, não sou a caçula, tem um irmão depois de mim, mas sou das mulheres, seis mulheres, e eu sou a mais nova das mulheres. E, assim, eu lembro, como se fosse hoje, o dia que eu descobri que eu queria ser professora. A minha mãe ensinava, hoje chamado de EJA, mas na época da minha mãe era o Mobral, que era uma campanha que o governo fazia para a alfabetização de jovens e adultos fora de faixa. O movimento brasileiro de alfabetização. O movimento de alfabetização. O Mobral. E aí, eu acompanhava demais a minha mãe, quando ela ia dar aula, assim, à noite, e eu lembro que uma vez eu estava lá sentada, as cadeiras eram conjugadas, e tinha um senhor, ela passou a atividade. Naquela época não existia mimiógrafo. Ó, mimiógrafo é novo. Essa palavra aí que eu estou falando para vocês, muitos nem sabem o que é. Mas nessa época nem existia isso. Imagine máquina de xerox. Era cada tarefa passada manualmente. Então, ela ficava passando as tarefas, e eu sentei ao lado, eu já sabia ler, já sabia escrever. E eu fiquei ajudando um senhor, que eu acho que ele já devia ter uns 70, 80 anos, bastante sofrido, e ele lembra-me, como se fosse hoje, da alegria dele, quando ele conseguiu escrever o nome dele a primeira vez. Com aquela letra, com muita dificuldade, e eu disse, não, eu quero ser igual à minha mãe. Eu quero ensinar as pessoas a escreverem o nome, a lerem. E, posteriormente, eu tive também como exemplo a minha irmã mais velha, que é a Adélia, reformada em letras, é uma excelente professora, hoje aposentada. E, assim, eu desde cedo quis ser professora. Eu riscava as paredes, antigamente, o guarda-roupa, eles eram de madeira todos, e a maioria preta. Então, eu pegava o giz que a minha mãe utilizava, e eu levava aqueles pedacinhos, e eu enchia o guarda-roupa de atividades. E eu brincava com minhas bonecas, eu sendo professora. Então, nem toda a paixão... A paixão foi desde cedo... Já sabia, vocacionada. Desde cedo eu já sabia que eu queria ser professora. E não me vejo em outra profissão. Amo mesmo essa profissão. Estamos falando de família. E a família na escola e os novos modelos de família? Os novos modelos. E como é que a escola convive com esses novos modelos? E a participação da família na escola? A escola que a gente trabalha atualmente, que é a Escola de Educação Profissional, lida muito bem com esses novos modelos. E eu busco entender como funciona a cabeça de algumas pessoas que não aceitam esses novos modelos. A família, ela é essencial na vida do ser humano. E hoje a gente vê que existe família, que seja a mãe e o filho, o pai e o filho, a avó e o filho, mas a presença da maternidade e da paternidade não pode deixar de existir na vida do ser humano. Quando o indivíduo não tem a referência da maternidade e da paternidade, ele perde a referência de si mesmo. Ele perde o vínculo, ele perde a afetividade, ele se sente isolado, ele se sente excluído. E aí a gente também fala um pouco da questão da diversidade. Pode existir, numa organização familiar, duas mães, dois pais. E nós temos que aceitar isso. Porque nós não podemos mudar a natureza das pessoas. Não é, não está em nosso poder modificar a natureza das pessoas. Então a escola, ela precisa não estimular, não colocar isso como centro de tudo, mais aceitar, fazer com que esse jovem que chega à escola, que vem dessa realidade, que geralmente já vem se sentindo bastante diferente, porque a sociedade como um todo discrimina, então cabe à escola acolher esse jovem e dizer você não é diferente de ninguém. Você é um jovem que tem um pai, você é um jovem que tem uma mãe, e que isso é normal, você tem que conduzir a sua vida na naturalidade. Professora Joseli, falando de família, esticando esses assuntos que me interessam por demais. Eu acho que a gente sabe que a educação é na família, e na escola você tem escolarização. Não adianta transferir para a escola o papel de educador do meu filho. Eu que sei educar meu filho. Eu acredito que seja assim e me corrija se eu estiver errado. E sim também querer transformar a educação, como muita gente transforma, como sendo uma atividade messiânica que vai salvar o mundo. Isso é um processo social e a educação é uma ferramenta essencial e muito importante para a transformação, mas não é a única ferramenta para isso. Mas tem uma questão que às vezes as pessoas falam com um pouco de pudor e policícia sobre isso, e que eu acho que tem de haver na escola. Onde entra o amor? Eu acho, Garcia, que o amor entra, por exemplo, tudo que você vai fazer com amor, com carinho, você faz bem feito. E não dá para a gente brincar de educar, não dá para eu brincar de ser diretora, não dá para você brincar de assumir uma sala de aula, só para brincadeira, só para passar o tempo. Então, se você faz com amor, você faz com dedicação, você faz com carinho, você faz da melhor forma possível. Então, assim, uma das nossas características lá na escola é tudo que vai fazer, fazer da melhor forma possível. Eu posso não estar fazendo o melhor, mas eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude fazer. Então, eu acho que esse amor, esse cuidado, esse carinho, ele dá, assim, um resultado. Eu sou aluno da escola Menin, onde é que eu me sinto amado e como é que você é passado para mim? Como você se sente amado na escola Benin Carvalho? Sim, sendo aluno. Pronto. Não sei se eu vou conseguir explicar. Por favor, depois a gente trocar ideia sobre isso para aprender. Pronto, como é que você se sente amado? Quando esse aluno se sente acolhido, quando ele se sente respeitado nas suas diferenças, quando a Márcia falou aqui da diversidade, nós temos na nossa escola a diversidade, a pluralidade, e cada aluno é respeitado dentro da sua particularidade. Então, quando esse aluno se sente ouvido, nós temos, eu recebo quase diariamente alunos na minha sala para reivindicar alguma coisa e eles ficam surpresos quando a gente consegue parar de fazer alguma demanda, atender alguma demanda, às vezes, da crede, e eu paro e mando o aluno sentar, ofereço uma água, ofereço um café e vou ouvir o que esse aluno está fazendo. Ele é uma zona, a senhora está lá, né? Nem sempre o que ele vem reivindicar é possível ser atendido naquele momento, mas todas as vezes que ele vem, ele tem o direito de ser atendido. Então, é importante você dar essa abertura a esse aluno. Então, eu acho que quando o aluno se sente respeitado, quando ele tem alguém que lhe escute, porque eu acho que hoje a grande dificuldade das pessoas é de serem ouvidas. A gente fala muito, mas não para para ouvir. Não tem filtro. Como é que eu vou conviver com 1.800 alunos que eu não consigo parar para ouvir um aluno, um professor? Se escolhe em 1.800 alunos. 1.800 alunos, temos uma extensão que faz fronteira com o Rio Grande do Norte, lá em Cacimba Funda. Lá funcionam sete salas de ensino médio à noite. Três primeiras séries, duas segundas e duas terceiras. E temos aqui na sede primeiras, segundas, terceiras e ejas. É quase um município. É. É um distrito que não ia ser administrado. Então, quando eu falei na primeira pergunta, que às vezes é impossível a gente ouvir todos os alunos e saber dos problemas que cada um tem, porque é impossível com 1.800 alunos e 100 funcionários, a gente saber de cada um. Mas, quando ele tem em casa a família que apoia, que escuta, e essa família faz a ligação com a escola, fica mais fácil esse jovem se encontrar. Então, eu acho que o amor, o aluno se sente amado quando ele... Por exemplo, eu chego aqui, vou aqui conversar com você. Imaginar agora o contrário. Você é aluno do BNI, agora vamos dizer aqui, eu chego aqui na FVJ. E procuro... Muito em breve, mas está bem mais presente na FVJ, se Deus quiser, dando a notícia em primeira mão. Procuro falar com você e você não consegue parar para me ouvir, se me escuta é aqui com o celular, é atendendo a outro, você não me dá a devida atenção. Qual é a impressão que eu vou ter sua e da FVJ como um todo? Não é? Então, eu acho que quando você para, você escuta, você pode até não atender o que a pessoa quer, mas eu acho que só o olhar... Somos tão carinhos dizem hoje, né, professor? Muito, muito. E adolescente, então? Com certeza. Então, quando eles se sentem respeitados, eles se sentem sim amados. E os alunos do BNI são muito amados e eles sabem disso. Professor, eles falam de professores de experiência, de amor. A professora ou professor que marcou a sua vida, quem foi? Além da sua mãe, está certo? Além da sua mãe, que eu sei que ela marcou profundamente. é a minha grande referência. Mas, ainda falando de amor, eu fui aluna da Salesiana Instituto Adama Falcão e fui funcionária marista. E eu preciso citar os dois fundadores, que é Dom Bosco e São Marcelino Champanhar. Dom Bosco, ele dizia assim, não com pancadas, mas com amor conquistarás o mundo. E Champanhar dizia que para educar crianças e jovens é preciso, antes de tudo, amá-las. E aí, eu gostei muito da falar da Joseni, porque se você está fazendo algo que você ama, que você é apaixonado, então você consegue passar isso para essa juventude. Se a juventude se sente acolhida, amada, acredita na escola e ele quer ficar na escola porque o ambiente é acolhedor para ele. Professores de minha referência. Quem é? Júlia Viana Porto, a minha mãe. Délia Porto, que é a minha irmã mais velha. Então, assim, são as duas referências de educadoras na minha vida. Não só pela paixão com que elas conduziam o processo de trabalho delas, mas pelo aspecto inovador com que elas conduziam esse processo. A minha mãe e a Délia, que é minha irmã, ela nunca deu uma aula igual a outra. Então, qualquer novidade, elas traziam para a sala de aula para que os alunos dela apresentassem aquele conteúdo de maneira diferenciada. Então, eu tive a grande satisfação e alegria de ter dentro da minha família, da minha casa, as duas referências principais para a minha trajetória enquanto profissional. nós vamos para o intervalo, mas eu deixaria uma pergunta antes do intervalo. Existe muito prazer, percebe-se, existe muito paixão, muito amor no olhar de vocês quando falam da missão de vocês, da atividade de vocês, que não se restringe a um colégio, as quatro paredes, é a vida de vocês que se traduz no que vocês fazem. Mas, além desse prazer, existe uma responsabilidade muito grande. Qual é a grande responsabilidade de um diretor de uma escola de ensino médio na região do Moracati hoje? Essa é a pergunta para o nosso próximo intervalo, para o nosso próximo bloco depois desse intervalo, tá bom? Estamos de volta com o nosso Vale Conexão Perfil, um programa do Instituto do Vale do Jaguaribe, e hoje tendo o prazer de conversar com duas grandes expressões, duas grandes educadoras da região do Vale do Jaguaribe, mais especificamente de Aracati, a professora Márcia Porto da Escola Técnica e a professora Joseni Souza do Colégio Beni. Duas instituições que são referência de educação, que são mecanismos e espaços por onde passa grande parte da nossa sociedade. E a pergunta que foram lá é, é um prazer se sentir reconhecida, é um prazer se perceber na sua vocação, na sua missão, mas qual a responsabilidade de ser professor e ser diretor, ser diretora, no caso de vocês, de uma escola de ensino médico, todos os desafios que a sociedade enfrenta nos dias de hoje? Se habilite, quem quiser responder primeiro, por favor, qual a responsabilidade? Garcia, a responsabilidade é uma característica que está implícita no educador. Então, não é porque a pessoa é diretora que essa responsabilidade é maior ou menor. O grau de responsabilidade, ela está dentro da... a responsabilidade em si, ela está dentro do profissional. e quem trabalha com educação por excelência. Eu não procuro pensar muito na questão da responsabilidade, não. Eu tenho certo em minha vida profissional que ela é imbricada em minha vida pessoal, porque eu estou diretora mais 24 horas, então, a minha responsabilidade enquanto educadora, ela é 24 horas, enquanto diretora da Escola de Educação Profissional Elza, 24 horas. O meu celular, ele não é um celular privativo, ele é público. A primeira coisa que eu faço no primeiro dia de aula quando a gente recebe os novatos na reunião de pais é publicizar o número do meu celular, porque eu atendo desde horário comercial à madrugada, se algum aluno tiver com alguma necessidade, um domingo, um feriado, então, eu estou a serviço para que eu possa ajudar na solução dos problemas. A gente tem sempre a solução dos problemas? Não. Não temos esse poder. E nem devemos ter. Mas, temos a consciência que o meu, a minha obrigação, o meu projeto de vida, o meu negócio dentro da educação profissional é criar um ambiente mais favorável possível dentro das condições que me são dadas. Se não são dadas, eu tenho que ir buscar para que a aprendizagem de qualidade aconteça, para que os jovens que lá estejam, eles sejam protagonistas, seres humanos e bons profissionais. Então, a minha responsabilidade é essa. E a senhora, professor, no peso da responsabilidade, como é que a senhora percebe? São 1.800 alunos, inclusive com a sede fora do seu domínio direto ali. São dois prédios, duas instalações. Isso. Beni Carvalho, hoje, conta com 1.800 alunos. Nós funcionamos aqui na sede, que fica na rua, que tem o mesmo nome, Beni Carvalho. E temos sete turmas que funcionam na extensão, lá em Cacimba Funda, que já faz fronteira com o estado vizinho do Rio Grande do Norte. Inclusive, também temos muitos alunos deste estado que vêm estudar aqui no Ceará, na nossa escola. Então, como a Márcia falou, a responsabilidade é intrínseca do ser humano. É inerente. Então, assim, independente da função que você ocupe na escola, se você é uma pessoa responsável, você vai, sim, fazer o seu trabalho com dignidade, com seriedade. Nós temos uma equipe de aproximadamente 100 funcionários, entre professores e funcionários. temos, eu digo para eles, a maior e melhor equipe de funcionários está lá no Benio Carvalho. Professores e técnicos. Professores e técnicos, merendeiras, porteiros, vigilantes. É essencial. Eu digo que eles são a maior e a melhor equipe de profissionais. Não desmerecendo aqui da minha colega Márcia. Porque tem profissionais incomuns. É verdade. Aí eu digo assim, mas a minha escola tem a melhor equipe de profissionais e isso dá, sim, uma renovada, levanta a autoestima dos profissionais. Nós temos uma excelente equipe de coordenadores e aí eu divido com esta equipe o peso dessa responsabilidade. Como a Márcia falou, nós não conseguimos resolver todos os problemas, mas nós escutamos todos os problemas, as pessoas que nos procuram e procuramos dar soluções, mostrar caminhos, vamos em busca também dessas soluções. O que cabe a gente resolver, a gente resolve. o que não cabe a gente vai tentando dar uma solução. Mas é isso. Professora, a questão do ensino médio regular foi objeto, o currículo do ensino médio foi objeto de discussões muito recentemente, tem sido objeto de muitas discussões recentemente. O aluno, ele vê sentido no que está posto na grande curricular do ensino médio? Foi propagado muito tempo na televisão que a nova proposta do ensino médio é que é a melhor saída, que não tem sentido o aluno estudar aquele monte de disciplina. Então, assim, na escola, alguns ainda questionam, uns são favoráveis, outros não. Mas aí está ainda nesse momento de discussão e se é uma base, a política do governo federal, eu acho que não vai caber à escola discutir da forma como é que vai ser. Mas o aluno, ele vê sentido? Porque eu acho que um grande motivo, eu estava conversando com a professora Márcia um pouco antes sobre a escola profissional às vezes, é que o sentido é muito claro na escola profissional às vezes, com relação à formação profissional e à empregabilidade ou à inserção no mercado de trabalho. Desde uma escola de ensino médio regular, isso não é tão claro. Eu não sei, posso estar equivocado, mas qual o sentido que o aluno vê na comunidade, no ensino em si? Na verdade, o nosso aluno não está muito claro ainda para o nosso aluno da forma como vai se implantar essa reforma do ensino médio ainda na escola, não. A verdade é essa. Nós estamos ainda trabalhando com a base antiga e ainda está em momento de discussão. Na nossa escola, nós ainda continuamos com a mesma. alguns alunos já ficam se perguntando, com medo, porque é uma mudança, toda mudança ela gera, sim, essa insegurança, essa ansiedade, mas é isso. Tem os que são a favor, tem os que são contra, né? Certo, mas assim, dentro da escola, como é que os alunos se percebem? Qual o sentido, a motivação maior para eles estarem na escola? Muitos chegam no ensino médio com essa pergunta. Para que é que eu estou aqui? Para que é que eu vou dar continuidade, né? Como a Márcia havia falado ali no início, ele já está trabalhando, ele já tem o seu emprego, né? Que ganha ali um salário mínimo. Então, para que é que eu vou mais estar fazendo? Eu concluí o nono ano, eu estou trabalhando de garçom lá numa barraca, lá na canoa quebrada. Todo dia eu pego no meu dinheiro que dá para ajudar a família. Então, para que é que eu vou mais fazer o ensino médio? Esse também é um dos motivos que levam, muitas vezes, o nosso aluno se evadir. Ele não vê muito significado. O seu percentual de evasão hoje é de 10%. Isso, aproximadamente, né? Nós, assim, em 2013, nós tínhamos 24% de abandono na escola. Hoje, nós temos menos de 10%. Então, assim, o que é que motiva o aluno estar no ensino médio e dar continuidade ao estudo? Alguns, a transformação na sua vida, né? Porque, se não for através da educação, eu desconheço outras formas. Então, assim, a escola trabalha muito com essa questão de que a educação é uma das formas de transformar a sua vida e que a pessoa precisa, sim, estar na escola. Muitas vezes, essa escola, não atendendo a necessidade desse aluno, que essa também é uma grande verdade, que, às vezes, isso também leva o aluno... Um descompasso, né? Leva o aluno também a se evadir. Mas, aí, a gente faz muita campanha de visitas às universidades, se a gente traz alunos egressos, concluíram na escola e que hoje estão fazendo faculdade ou que já estão no seu primeiro trabalho e, quando ele escuta desse aluno o significado do ensino médio na sua vida, da escola Bení Carvalho, né? Então, o aluno diz, ó, se ele conseguiu, por que eu não consigo? Então, a gente trabalha muito dessa forma de conscientizar, de mostrar a importância de estar ali na escola e de fazer a cada dia essa escola melhor. A professora Márcia me falava um pouco sobre isso, né, professora? Sobre a importância dos egressos na inspiração de quem está cursando a escola técnica e também na relação que vocês estabelecem com o mercado, não é isso? A escola de educação profissional, esse modelo novo que vigora no estado, foi implantado, né? No estado do Ceará, completou 10 anos esse ano, a nossa funciona há 9 anos, ano que vem a gente completa 10. tem um modelo diferenciado que eu acredito que favorece muito a frequência e o combate à evasão. O fato de nós termos o aluno durante o dia inteiro dentro da escola, nos dá um leque maior de possibilidades de trabalhar com esse aluno, de acolher esse aluno, porque ele vê dentro da escola muitas possibilidades. nós temos disciplinas dentro da escola como projeto de vida, onde o jovem ele vai aprender o que é um projeto de vida, ele vai aprender a criar o seu projeto de vida para desenvolver, então ele vê uma perspectiva. Temos uma disciplina chamada mundo do trabalho, que vai prepará-lo para esse ambiente profissional. Temos uma outra disciplina chamada empreendedorismo, que é onde o professor recebe a formação do SEBRAE, ele é acompanhado pelo SEBRAE e ao final do primeiro ano o aluno recebe um certificado de empreendedor pelo SEBRAE, empresa de renome. Nós temos um projeto dentro da escola chamado PDT, que é projeto professor-diretor de turma, onde existe um professor para cada turma e aquele professor ele funciona como um aconselhador, como um acompanhador da turma, onde ele, desde o primeiro dia de aula, ele vai desenvolvendo atividades que são inerentes ao projeto, de escuta dos alunos individualmente, de atendimento aos pais por semana. Cada semana, o professor-diretor de turma, ele atende a dois pais daquela turma, atende a dois alunos, estando o aluno com algum problema ou não estando, mas ele tem, ele faz um dossiê. Então, a cada ano, aquele professor-diretor de turma que acompanha o aluno durante os três anos, ele cria um dossiê com tudo da vida do aluno naquele ano. Isso nos dá essa possibilidade de aproximar o aluno da gente, porque a gente conhece o aluno desde suas dificuldades extra-escola como suas dificuldades dentro da escola. A questão de ele procurar escola de educação profissional, por quê? Estava falando aqui com o Garcia, nós participamos do seminário de comemoração dos dez anos de escola profissional no estado do Ceará e foi apresentada uma pesquisa em âmbito mundial onde os países que mais investem em educação técnica são os países onde tem a maior concentração de alunos inseridos na universidade. Por que isso? Porque a classe alta é sempre a minoria e a classe média e baixa é a maioria. Então, a possibilidade do jovem de ser inserido no ambiente de universidade é ele tendo condições de custear esse gasto, porque ele não tem como confiar na possibilidade dos pais financiarem a sua universidade. Ao passo de que, se ele está trabalhando, ele tem condições de arcar ou com a mensalidade da universidade, ou como no meu caso, que quando eu fiz a minha universidade foi no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal, a UERN, e era uma universidade pública, mas eu tinha que pagar o transporte diário para estar no outro estado. Então, a educação profissional dá essa possibilidade do jovem dar continuidade ao seu processo de profissionalização e o trabalho e também de se inserir na universidade. As senhoras têm muitas coisas em comum. Uma delas é que ambas se formaram na UERN. A graduação foi na UERN em Mossoró, creio eu, que era a cidade mais próxima. A senhora está fazendo mestrado agora, mestrando, inclusive, em Portugal também, não é isso? E a senhora tem especialidade também em Santa Catarina, especialização em Santa Catarina, estudou fora. E durante muito tempo nós falávamos, era comum que os pais mandassem seus filhos estudarem em outras capitais, em outros lugares, porque nós não tínhamos ensino superior na região. O que significou a instalação, a vinda da Faculdade do Vale do Zaguaribe para a Aracati, para essa região? Eu, na última vez que eu estive aqui em reunião, eu fiz a seguinte citação. Existia uma Aracati antes da FVJ e passou a existir um novo Aracati com a chegada da FVJ. A gente percebe, no modo de pensar da juventude, a possibilidade de cursar na universidade. A gente que trabalha no ensino médio há muito tempo, porque, assim, eu estou há 10 anos na educação profissional e na escola pública de ensino médio, mas eu já tenho uma caminhada também anterior, de 12 anos, como supervisora de ensino médio no Colégio Marista, em Aracati. conheço bem da sua realidade. Já conheço a realidade da escola particular e da pública. E nunca se viu o jovem tão empolgado, tão estimulado a cursar uma universidade, estou falando da realidade de Aracati, e pela experiência que eu tenho visualizado, quanto após a inserção da FVJ aqui na cidade. Outra característica que a FVJ procura estar sempre inovando e ela busca a parceria das escolas. E eu sei que essa parceria não é única exclusivamente com o objetivo de captar aluno, não. Existe algo mais. A FVJ tem se preocupado com o que está acontecendo, tem se preocupado em colaborar com as escolas de ensino médio. Vou falar pela nossa escola. Nós temos desde 2009 uma parceria com um projeto chamado Caminhos da Profissão. Foi um projeto que iniciou com a professora Marília Costa. Meus agradecimentos a Marília por esse projeto. Trata-se de que nós temos alunos da FVJ no curso de letras que eles funcionam como orientadores e corretores de redação. Os nossos professores eles aplicam os temas durante o horário de língua portuguesa, horário de redação e esses alunos eles fazem a produção. É muito interessante porque nós tivemos uma reunião na regional e uma escola se apresentava com grande alegria e destaque porque os alunos tinham conseguido realizar 13 redações durante o ano. E a nossa escola realizou em 2017 32 redações graças à parceria da FVJ porque nós não temos professores o suficiente para fazer esse processo mas com essa parceria a gente consegue. Então assim quero aproveitar a oportunidade de agradecer a FVJ pela parceria. Citei esse exemplo mas existem outras situações que a universidade tem nos ajudado muito e dizer que a nossa escola reconhece o valor dessa universidade e deseja muito sucesso cada vez mais. Obrigado professora na sua percepção. Com certeza como a Márcia já falou tudo a FVJ é um divisor de águas aqui na nossa cidade na nossa região. Hoje a gente vê um jovem com um senso mais crítico a gente vê um jovem pensando mais na carreira profissional em cursar uma faculdade um nível superior porque antes nós íamos para a UERN porque era a única opção não tinha outra opção. Se fosse nos dias de hoje talvez eu não fosse para a UERN porque eu vejo a FVJ uma grande potência não deixa a desejar na estrutura os laboratórios que essa universidade tem quero também agradecer também a parceria da FVJ junto à escola Beni Carvalho nós temos acho que uns três professores que são tanto professores daqui como professores de lá temos a Marília Monteiro agradecer aqui que é uma força na nossa escola e é coordenadora aqui do curso de educação física então a Marília é a pessoa que faz sempre essa ponte com a nossa escola todos os eventos que nós fazemos a FVJ sempre está presente o curso de fisioterapia fisioterapia está sempre presente enfermagem educação física temos também o professor Alisson que é professor do curso de direito quase que toda sexta-feira ele faz um trabalho lá com os nossos jovens dos terceiros anos com temas bem atuais trabalhando na questão do direito sempre temas voltados ao direito e aí isso é muito bom porque isso fortalece fortalece a escola contribui com a aprendizagem dos nossos alunos e é isso a gente fica muito feliz de ouvir a FVJ hoje por coincidência nós estamos fora do nosso auditório e estamos na sala dos professores e isso aqui mostra um pouco do carinho e da atenção da FVJ com seus professores o cuidado o zelo um espaço confortável uma plástica um senso estético porque nós sabemos que tudo que a FVJ tem alcançado se deve essencialmente ao grupo de professores e profissionais que nós temos na faculdade recentemente nós fomos reconhecidos com uma nota 5 no curso de enfermagem pelo MEC e há um feito histórico muito significativo para a faculdade estamos crescendo muito com o instituto do Vale do Jaguaribe também hoje atendendo a mais de 500 mil pessoas durante o ano e tudo isso é feito muito num processo a partir da gestão de todos os funcionários como a senhora falou muito em isso com muito amor e com muita dedicação e acreditando muito no potencial que nós temos na região de formar e de criar condições que as pessoas aqui se formem permaneçam aqui promovendo o desenvolvimento da região e eu acho que não é diferente a missão eu acho que é complementar a nossa missão de faculdade porque são os seus alunos que vêm para cá e da mesma forma nós estamos indo para a faculdade também levar um pouco dessa história desse fazer é a nossa maneira de contribuir com essa formação e aqui vem a minha pergunta sobre um elemento essencial do nosso trabalho para a nossa missão de educação que é o papel do professor como estão chegando os professores como estão sendo formados os professores hoje quais são os grandes desafios do professor hoje 2018 dentro da escola de ensino médio eu havia falado antes no trabalho em equipe trabalho em equipe é de fundamental importância você não faz nada sozinho então a escola quem faz a escola não é o diretor quem faz a escola é o professor se nós tivermos essa equipe valorizada na sua missão respeitada nós teremos assim grandes aliados para fazer valer todo o seu trabalho porque de nada adianta eu estar na minha sala como diretora e pensar projetos e ver aqui orçamentos e ver metas e estratégias se esse professor não estiver envolvido se esse professor não estiver motivado então esse professor ele precisa sim estar e ainda é muito carente isso nos nossos professores ainda são muito carentes desse reconhecimento tanto a nível acho que a nível nacional até certo o professor precisa ser respeitado quando você nos trouxe aqui para essa sala e eu gostei aqui da pintura e eu elogiei o professor ele merece sim ter esse espaço feito como você disse com todo cuidado uma sala pintada um ar-condicionado um cafezinho se é o mínimo mas nós temos que reconhecer que nós não temos isso em todas as escolas nós temos escolas que não tem que o professor não tem um espaço para ele chegar na hora do intervalo e tomar uma água e tomar um café então isso é o mínimo às vezes as pessoas falam muito na questão salarial mas não é só a questão salarial o professor ele precisa ter o respeito da sociedade a família precisa reconhecer o valor desse profissional porque o pai em casa sozinho não educa na verdade a função de educar é do pai mas ele precisa estar sempre nessa parceria com a escola então se a gente tiver essa equipe motivada valorizada respeitada reconhecer o seu trabalho a gente consegue fazer alguma coisa do contrário também é verdade quero dizer que nós temos algumas coisas em comum alguns excelentes professores seus e seus também estão conosco aqui na faculdade fazendo essa história e é muito bom a gente compartilhar desses bons profissionais vocacionados excelentes com relação à escola técnica como funciona o mais importante que eu vejo e aí a Joseni ela falou foi muito feliz na fala dela não é só a questão salarial não é dar ao professor o status que ele merece daquele trabalho árduo mas que ele faz com amor que ele faz com paixão porque as pessoas que enveredam no campo da educação se não gostarem eles não permanecem porque não é um trabalho fácil nem sempre as escolas elas podem dar essa condição que a FVJ tem dado mas eu percebo que além dessa questão da ambientação do professor ter um bom equipamento para dar aula dá a importância do ser humano professor a escuta o núcleo gestor jamais pode tomar decisões sem escutar o professor porque cada tomada de decisão implica diretamente em uma ação que o professor vai ter que realizar então todos os planejamentos todos os processos tem que ser trabalhados em parceria existe dentro da estrutura de funcionamento do estado momentos de coletivos onde a gestão se reúne com os professores todos onde uma vez por semana é reunido por área de conhecimento e nesse momento também é importante a gente trabalhar a formação continuada porque através da formação continuada o profissional ele vai abrir também sua visão em relação a tudo que é concernente à educação mas eu quero aproveitar a ocasião e agradecer aos profissionais da educação profissional Elza Porto desde os vigilantes até os professores o pessoal da cantina portaria ASG são os profissionais que fazem a nossa escola e assim eu falando como gestora eu sou suspeita porque realmente são os melhores professores eu não quero nós funcionamos muitas vezes como as mães então os delas são os melhores os meus são os melhores Aracadita são os melhores agora sim existe uma característica no professor do Estado qual é a característica nenhum professor do Estado ele é contratado por favor ou porque é interessante todos eles passam por uma prova escrita que é difícil então todo profissional hoje que está em sala de aula de ensino médio do Estado fez por merecer é por mérito dele porque ele teve que estudar ele teve que ter a formação então assim são realmente os melhores porque eles são selecionados com nossa gratidão como o tempo está encerrando e eu passaria aqui muito mais tempo conversando com vocês e aprendendo e me deleitando com as experiências de vocês nós falamos alguma coisa que me chamou a atenção foi que eu acho que foi a senhora professora Márcia que falou que parece que quando o aluno ingressa no ensino médio a família se afasta um pouco parece que deixa esse rapaz já pode andar sozinho essa moça já pode andar sozinho e quando é bem assim talvez seja o momento que ele mais precise da família seja nesse momento e eu gostaria que aproveitasse esse momento aqui tem muitos pais nos assistindo e tem muitos jovens também eu queria a sua mensagem para essa família de jovens e pais que estão nos assistindo e a sua também com relação a importância do nosso fazer desse ambiente desse ecossistema de aprendizagem que não se resume ao professor à merendeira ao aluno que é todo um processo que se desenvolve a partir de um desejo comum de um mundo melhor eu gostaria do seu mensagem eu preciso agradecer aos pais da EP porque eu não tenho do que reclamar em relação à presença eles são bastante assíduos eles são frequentes às reuniões de convocação nós temos pais que são colaborativos que participam dos projetos da escola são atentos às nossas orientações junto aos filhos eles nos escutam também são bastante escutados por nós então dizer para os pais que continuem firmes e fortes vocês são os atores principais na vida dos filhos de vocês e nós somos apenas os parceiros que dependemos dessa força de vocês junto à escola que a nossa escola está sempre de portas abertas para as opiniões de vocês para as reflexões de vocês e carinho para vocês e gratidão pela confiança que tem na nossa escola professor Joseli eu quero antes de responder a sua pergunta agradecer os pais da escola BN Carvalho a oportunidade que a mim foi dada novamente em março fomos eleita fomos eleitos diretor da escola BN Carvalho que a minha primeira gestão foi uma indicação mas aí agora em março houve o processo de eleição e aí eu fui eleita com o apoio dos pais dos alunos professores e funcionários obtemos 1696 votos são votos de reconhecimento de um trabalho feito com muita seriedade com muito amor com aquele brilho no olhar que não pode faltar e eu tenho mais é que agradecer os pais pelo reconhecimento por toda a atenção a mim dispensada as vezes que foram chamados a escola sempre compareceram sempre nos apoiaram e não há escola com sucesso se não tivesse a parceria e quero também deixar uma mensagem dizer que nós somos professores dos filhos de vocês quatro horas mas os pais eles são a vida toda então não tem tem o início mas não tem o fim a não ser quando um dos entes não estiverem mais aqui se estiver já em outra em outra dimensão né mas assim que acompanhe as vezes a gente acha como foi falado que o menino chegou no ensino médio agora pronto agora ele já pode caminhar sozinho eu não preciso mais dizer qual é a lição que ele vai fazer qual é o horário que ele vai ter que estudar preciso nem perguntar a semana de prova porque isso ele já sabe a gente acompanha muito quando é lá no fundamental eu sou mãe e eu acompanho os meus à risca mas aí quando o menino vai crescendo a gente vai soltando as rédeas vai deixando mas dizer que os pais não devem agir assim eu acho que os pais devem vai soltando aqui solta aqui com o olhinho ali sabe fazendo sempre aquele equilíbrio você vai soltando até para que ele também tenha essa responsabilidade de que é ele que tem que acordar cedo marcar o despertador ele que tem que organizar a bolsa ver quais são as aulas de hoje ver o material mas a família ela não pode deixar também essa responsabilidade toda nos jovens por quê? porque as vezes ele vai percebendo que a mãe e o pai não estão ali relaxou está dando mais importância eu vou aqui vou fazer de conta que eu estudei a lição vou fazer de conta que eu estudei a prova e aí vai se desmotivando você vai soltando daqui a pouco para você para você voltar é mais difícil e as vezes nesse nosso nesse afrouxar é que aí vem as ervas daninhas e aí puxa esse jovem para outro caminho e aí as vezes a mãe diz assim onde é que eu errei o que é que faltou eu sempre estive tão presente e as vezes é nessa fala nenhum detalhe descansou né é um detalhe que diz assim agora pronto o menino já está agora eu posso soltar então é só dizer que os pais do Benio Carvalho eles são pais presentes mas que não pode deixar muito livre libera aqui um pouquinho mas o outro olha aqui sabe libera com a mão e a coxa com a outra e abraça com a outra é verdade professora Márcia professora Joseline muitíssimo obrigado saibam que esse programa é de vocês tantas vezes que vocês foram convidados a sentar mas esse espaço de vocês da escola de vocês dos alunos dos profissionais parabéns a comunidade que tem duas professoras duas diretoras tão inspiradas tão vontadosas tão comprometidas com o desenvolvimento a gente fica muito orgulhoso a faculdade Vários Aguaribe também eu posso falar em nome da faculdade do Instituto está sempre aberta para vocês e muitíssimo obrigado que essa caminhada seja uma caminhada muito longa com muitos bons frutos eu sei que vocês assim como me inspiraram nesse momento inspiram diariamente a centenas e a milhares de jovens e isso é para a vida toda parabéns precisamos de mais luz como vocês espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de vocês hoje à noite nesse encontro e que a gente tenha outros momentos como esse para compartilhar esse conhecimento que é tão mágico existe magia existe fé existe amor isso é muito bom muito obrigado e pois não eu agradeço a FVJ na pessoa do Garcia que foi desde o nosso primeiro encontro fez esse convite me sinto até muito respeitada e me sinto lisonjeada eu às vezes eu digo para ele conversando com ele eu acho que eu nem mereço tanto não sou essa Coca-Cola nós precisamos reverenciar os professores não só no Japão a nossa reverência é os professores está certo então agradecer a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho da nossa formação da nossa experiência na educação e também dizer que a escola Beni Carvalho está sempre aberta a FVJ se quiser um dia passar lá para nos conhecer conhecer a nossa instituição a recíproca é verdadeira muito obrigada obrigado professora quero mais uma vez agradecer a FVJ e um ponto que eu não posso deixar de comentar em relação a esse momento que a gente pode dizer que é uma entrevista o fato de vocês terem visto nas duas profissionais gestoras pessoas que são humanas que além do trabalho além do profissional tem uma vida em família que tem sentimentos muitas vezes a gente foca no profissional e esquece que ali é uma pessoa então assim as perguntas foram bastante interessantes para as festas eu sei que a senhora gosta de fazer festas em casa me convide lá eu sei que ela gosta de reunir a família em festa sim, sim, sim sou bastante festeira é isso que me dá celebremos a vida celebremos a vida enquanto vida eu tiver irei festejar junto com quem eu amo junto com quem me ama e isso é importante é isso que revigora a vida da gente então nosso agradecimento muito obrigado e sou uma grande admiradora da FVJ muito obrigado esse é o Vale Conexão onde a nossa conexão é com você entre em contato conosco o nosso site é ivj.org.br e até o nosso próximo encontro com mais inspiração com mais pensamentos com mais ideias fazendo a diferença na região até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto